Muita gente fala contra, muita gente fala a favor do celular e das telas e que as crianças não podem ficar muito tempo nas telas, mas como é que a gente faz o nosso dia a dia pra gente poder, inclusive, distrair os nossos filhos naqueles momentos em que a gente precisa de um tempinho, ou pra fazer alguma coisa na casa, ou pra fazer alguma coisa de trabalho, ou até um tempinho pra gente. E a gente acaba recorrendo às telas, aos celulares. Vamos colocar uma coisa de cada vez pra gente entender o que eu tô falando. Sim, muito tempo nas telas não é legal pras crianças. E tem a ver com o desenvolvimento da criança, com o desenvolvimento cerebral, com a aprendizagem da criança. Que quando fica exposta há muito tempo às telas, a uma tela passiva, o que é uma tela passiva? É aquela que você só assiste, que você só vê as coisas acontecendo na tela e ela não interage com você. Isso é que não é legal. Nesse ponto, o celular não salva. Nem o celular e nem nenhuma outra tela não salva. Quando é que o celular salva a gente e quando a gente precisa desse tempinho e a gente acaba só tendo o celular como estratégia naquele momento pra distrair o nosso filho? A gente precisa fazer, então, com que esse uso dessa tela seja um uso com interação. Esse é o caminho pra que o celular seja alguma coisa que nos salva e nem alguma coisa que prejudique demais. É a interação. E essa interação é que faz toda a diferença quando a gente tá falando do uso de telas de uma forma passiva que não desenvolve e um uso de telas que promove mais interação. De novo, gente, isso aqui não é pra você simplesmente deixar o seu filho durante o dia inteiro na frente de uma tela mesmo tendo interação, tá bom? É só porque, realmente, nos dias de hoje o uso do celular e o uso das telas acaba sendo uma mão na roda pra gente quando a gente precisa. Mas ele não é pra ser a nossa muleta, tá? Criança gosta de brincar. E qualquer brincadeira que você ofereça no lugar de uma tela, você pode ter certeza que mesmo aqueles que estão super acostumados com o celular, com a tela que fazem aquele Ai, mãe, não quero deixar o celular agora depois que eles começam a brincar eles preferem continuar brincando com você, com um amigo do que ficar parado na frente de uma tela ou de celular. Então, a brincadeira é fundamental. Tenha equilíbrio em casa quando você deixar os seus filhos na tela pode ser difícil, eu sei mas, quando você estiver deixando na tela procure deixar com uma atividade assim de interação.